Tem chegado perguntas por escrito aqui que repetem perguntas que já foram feitas. Por que a minha comunidade não está no TAC? Eu acho que a gente já explicou isso pelo menos umas cinco vezes. São duas coisas diferentes. O cadastramento que está sendo feito na área do mapa não é a auditoria para identificar os impactos. São duas coisas diferentes. Quem fez essa pergunta ainda está confundindo as coisas. As pessoas que estão fazendo esse cadastramento na área do mapa é para aquele pagamento antecipado. A auditoria que vai identificar se a região das ilhas, a região de Abaitetuba está afetada pelo vazamento, ela vai ser feita como o doutor Ricardo falou. Vai chegar agora até sexta-feira até nós um termo de referência para que a gente aprove com os nossos técnicos. e vai ser aberta uma seleção pública para que entidades se inscrevam para participar dessa seleção e sejam selecionadas nessa seleção pública. E aí a gente vai avisar a vocês quando vai começar essa auditoria. Esse cadastramento está sendo feito pela empresa que a representante estava aqui. É o cadastramento das famílias que estão na área do mapa que a gente mostrou aqui em cima. São duas coisas totalmente diferentes. Então quem for pegar a palavra agora, para a gente não ser repetitivo, as perguntas que já foram respondidas, a gente pula. Muito bem, então nós chamaremos seis, cá faltam doze pessoas para falar. Então atenção, senhor Danilo Ribeiro Poça, Igarapé Nazaré, João Batista da Costa Tavares, Laranjal, Carlos Espíndola, Comunidade Tauá, Cheira da Silva, Bairro Industrial, Ciro Gomes Pereira, Ramaldo Arrozal e Márcio da Silva, Jardim Independente. Vai começar por Danilo Ribeiro Poça. Já foi embora? Danilo já foi? João Batista da Costa Tavares, está aqui? Ah, o senhor. Boa tarde a todos. Eu sou o João Batista, representando a comunidade do Laranjal. Bom, primeiro eu quero fazer, na verdade, desde o início, a intenção é fazer uma crítica, não ao bloco dessa audiência, ou seja, do Ministério Público, e sim ao parlamento do nosso município. Cadê ele? Alguém vê alguém aqui que represente o povo? Ou seja, um vereador? Eu quero dizer para vocês o seguinte, desde fevereiro, desde fevereiro eu acompanho todo o processo que está acontecendo, participando, inclusive, de todas as audiências, reuniões, eu estou em todas. Eu nunca vi um vereador. E elegemos eles para eles nos representarem. Então eu quero deixar isso aqui, para que toda, infelizmente, a maioria já for embora, né? Mas que a gente fique atento, porque daqui a dois anos eles estão aí de novo. E era para eles estar nos representando. Mas, infelizmente, não estão, porque eles representam só eles mesmos. Então fica essa crítica aqui, e que todo mundo fique atento com relação a isso. Os vereadores de Barcareira não representam a população, porque se representassem, estariam. E eu estive em todas as audiências e reuniões e não vi nenhum deles. Está certo? A outra coisa é o seguinte, gente. Crítica e, ao mesmo tempo, defesa. A Hidros. E uma colega nossa aqui colocou que a Hidros está convidando pessoas que representam a entidade. E aí eu sou obrigado a defender a Hidros. Por quê? Porque eu participei de todas. Trinta segundos. E eu não estava lá representando a entidade. Eu estava representando a comunidade. Se algumas pessoas, por algum motivo, não podem ir, eles não podem generalizar. Entendeu? Agora, a crítica que eu quero fazer com a Hidros é o seguinte. Por que uma empresa de Belo Horizonte? O nosso Estado não tem uma empresa com competência para fazer esse trabalho? Por que as pessoas que estão fazendo esse senso das comunidades não é da própria comunidade que conhece a realidade? Tempo encerrado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Senhor Carlos Espíndola, Comunidade Tauá. Queria pedir se é possível o Ministério Público fornecer para a gente uma cópia da filmagem dessa audiência que a gente está fazendo no trabalho. É possível isso? Obrigado. Eu queria passar para o rapaz e receber para mim isso aí. Está bom, meu irmão? Socar nos Espíndola. Não dá não. Boa tarde a todos. Então, bom dia. Doutor Felipe, eu quero saudar aqui todos os homens. No nome do doutor Felipe, da doutora Érica também. Saudar todas as mulheres. Bom, gente, a nossa bacia, que eu digo nossa, né? Porque está implantado em cima dos nossos terrenos, que são justamente as áreas tradicionais do nosso município. Então, eu digo a nossa bacia. A bacia DRC2. Agora, a menina falou aqui sobre o desmatamento. O último desmatamento maior foi justamente a DRC2, que fez sem uma audiência pública e sem chamar nenhuma comunidade para dizer que ali se ia implantar uma bacia que ia ter um grande impacto. Se discute só o rio Pará, o rio Murucupi, né? Mas não se discute o rio Mucupu e nem o Tauar, que já foi, já considerado pelo Evandro Chagas, que foi impactado, tá? E nós tivemos prova disso, que justamente foi a DEMA, SEMA, todo mundo lá, que a própria máquina estava abrindo um canal para despejar rejeito dentro do rio Tauá. E eu sou uma das pessoas que estou lá, estou sendo impactado. E eu quero saber que providências vamos tomar sobre essa situação. Que providências vamos tomar essa situação. Quero saber também se a minha comunidade Tauá está ali contemplada, né? Porque eu não ouvi chamar a comunidade Tauá. Então, tudo isso, doutor Felipe, doutora Érica, agradeço muito vocês dois pelo desempenho favorável às famílias tradicionais, justamente também na área rural do nosso município. Agradeço muito vocês. Então, gente, eu quero dizer uma coisa. o rio Mucupu e o rio Tempo encerrado, senhor. Tauá está sendo impactado direto. Tá bom? Muito obrigado. Senhora Sheila da Silva, bairro industrial. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Sheila, sou do bairro industrial. Eu não iria falar nada, né? Como muita pessoa falou aqui, que o povo não está vindo porque não acredita, né? E é uma pura verdade, né? Porque, mas infelizmente, quem cala consente, né? Então, nós temos que falar, né? Agora, é assim, eu fico aí pensando, qual é a palavra que eu vou usar? Eu acho que não existe, mas eu vou usar a palavra absurdo. Por que que Vila do Conde, bairro industrial, não está contemplado? Se as empresas estão tudo lá, esse aqui é o meu laudo de cabelo. Está dizendo aqui que eu estou contaminada com metais pesados. Quem é que lida com os metais pesados na área? Quem é, socorro? Há hidros. E por que eu não estou contemplado, meu bairro não está contemplado, se tem laudos e laudos dizendo que está tudo contaminado? A água, o ar, o solo, então por que que os nossos representantes não vejam isso? É um absurdo, nós temos que vir aqui falar, ainda, né? Tipo assim, é que eu começo a reclamar da Vila do Conde. Eu passei umas noites lá, dormindo lá, na portaria. E para onde é que vai? Trinta segundos. Né? Aquela contaminação, aquele negócio horrível. Passando em nossas casas, é pó branco, é pó preto. E quem não tem, coitado, nem o forro para se proteger. Dorme, inalando, aquela poluição. E o Estado, nem a água ainda dá para a gente. Laudo, nós temos, então cadê a nossa lei aí? Cadê o Estado público? Cadê? Quer dizer, agora em fevereiro, ela está aí, dando água para lá, mas para lá, não temos água. E o povo não tem dinheiro para comprar. mas existe no meio, já não tem água. Senhor Ciro Gomes Pereira, Amaldo Arrozal. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar também a mesa ali, com o nosso representante. E agradecer também a presença deles, né? Quero dizer que eu sou o Ciro Gomes Pereira, da Associação de Moradores lá do São José do Arrozal, do Rio Arrozal, não é Ramal, Arrozal, é Rio Arrozal. Assim, aqui é uma pergunta que eu quero fazer. Porque eu vejo no mapa, mostrando ali, que é só a bacia do Murocupi, é só na cabeceira do Murocupi que tem isso. Essa água não destaboca assim para o outro lado, não vaza, não enche. Eu queria saber, a pergunta é assim, eu quero saber com as autoridades, com os que fizeram os estudos, se eles conhecem para onde esse rio vaza. Onde é que está o vazamento dele? Dessa dita bacia aí, e já que vocês estão só atendendo esse pessoal de lá, e esqueceram também que essa bacia vaza por Rio Arrozal, no Curuçá, e Rio Pará. Também não sei se vocês perceberam na reportagem da TV Liberal, que aquele estupro vaza por Rio Pará. Ele não vaza para a bacia do Murocupi, ele vaza por Rio Pará. E lá era a noite, anos vazando a noite. 30 segundos. Depois não deu mais para vazar, e aí teve que botar para vazar dia e noite. E aí que foi descoberto, colocado dois dias, 17 e 18 de janeiro. Muito obrigado. Senhor Márcio da Silva, Jardim Independente. Independência. Aqui está Independente. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do doutor Felipe, doutor Laércio, doutor Ricardo, doutora Érica e a doutora Minha. Muitas dúvidas minhas já foram esclarecidas pela explanação da mesa no início. Então, quero ser mais breve possível. Só quanto a destinação desse fundo, que foi declarado 250 milhões, esses 65 milhões foram tirados desses 250 milhões? Não? E o que será feito desses 250 milhões? Tá. Então, é isso. A outra questão é, eu vejo aqui o sindicato, o sindicínico, defendendo os 7 mil empregos. O Barcarem tem, mais ou menos, 100 mil habitantes. Então, eu, como eu disse aqui para a Luana, que é a assistente social da AIDOS, eu tenho dois anos que eu estou desempregado aqui, né? Dois anos. Então, se estão lutando pelo emprego e está todo mundo morrendo da mesma forma, então, o que eu morra é empregado, né? Eu quero perguntar aqui também a oportunidade para o doutor Laércio, o que foi feito daquela audiência que nós tivemos para a instalação da Cevital, né? Então, por que é que permite uma empresa dessa que está aí fazendo tudo isso aí e continua mandando no Estado no nosso país, praticamente? Por que é que não liberar a licença da Cevital para poder gerar mais emprego? Desculpa aí exceder o tempo, tá, pessoal? Mas, assim, eu também fui passado aqui para trás, pulou muita gente na minha frente aí. Para fazer parte do comitê de acompanhamento, eu sou o contrário do que falou o doutor aqui. Ah, os representantes das comunidades têm que estar inseridos, porque é um processo que envolve a comunidade. Está certo? E não só um representante, como um, dois ou três, uma comunidade, ela tem o presidente, ela tem um vice, ela tem um diretor, isso e aquilo outro. Então, quer dizer, que não seja só o presidente. Escolha alguém comum da comunidade também para poder estar presente nesse acompanhamento. Está certo? Para as coisas funcionarem, porque a gente sabe que as coisas por fora aí acontecem, um pega uma propina daqui, outro pega outra dali e assim vai. Então, a comunidade tem que estar inserida. É a vida dela que está sendo discutida, não é verdade? Então, dentro desse processo aí tem que estar a representação das comunidades. Está bom? Obrigado aí. Quem pergunta por que a comunidade não está inserida, a gente já respondeu. Então, a única pergunta que vai ficar faltando aqui é que estudos foram esses? Os estudos ainda não foram feitos. não foram feitos os estudos. O TAC é para que os estudos sejam feitos. Então, se afetou para o lado daqui, foi o que o senhor perguntou, se afetou o rio Arrozal, se afetou o rio Pará, esse estudo vai ser feito ainda. O TAC prevê a realização do estudo para saber quais foram os rios afetados. E, por conta disso, é que há a possibilidade de inclusão das famílias que estão nesses outros rios aí. Sobre essa evita, eu acho que valia a pena o Laércio falar aí. Só para reforçar um pouco essa questão das comunidades não incluídas, Vila do Conde, a gente compreende perfeitamente a indignação. Pessoas que têm aí a total certeza de que foram atingidas, é que nós precisamos fazer esse corte, já foi dito aqui várias vezes, um corte com base no primeiro relatório do Evandro Chagas, fala do rio Murucupi, os vazamentos que ocorreram em fevereiro afetaram diretamente o Igarapé-Murucupi. Então, esse é o nosso ponto de partida. Significa que a gente está excluindo outras possibilidades que venham a ser identificadas pelos estudos? Não. Significa que vai ignorar o laudo do cabelo pelo contrário. Então, tudo isso tem que ser considerado, vai ser levado em conta, a única coisa é que esse mapa inicial levou em consideração o Murucupi. Então, esse ponto aqui para reforçar, ressaltando que a gente compreende essa indignação, mas tinha que ser feito algum critério, algum corte, e como foi dito aqui diversas vezes por diversos membros da mesa, não havia nenhum critério perfeito, ideal. Esse se baseou na nota técnica do Evandro Chagas, e no vazamento de fevereiro de 2018, aqueles vazamentos específicos que se iniciaram afetando o Igarapé-Murucupi. Então, nós acho que podemos passar então para as questões, tem a questão dos 250 milhões de reais, que foi perguntado, esse negócio dos 250 milhões, isso é a garantia prevista para o TAC, significa, é um seguro, a empresa não vai gastar esse valor, 250 milhões, ela vai gastar 65 milhões com esse atendimento das comunidades que estão no mapa, e mais o dinheiro que for necessário, com o atendimento das comunidades, das famílias que tiverem um impacto comprovado pela auditoria. E, agora, esse TAC, ele prevê uma série de obrigações que tem um custo elevado, que é a empresa que vai arcar com esse custo todo. Todas essas auditorias tem um custo muito alto, os estudos, a questão da bauneabilidade, enfim, tudo isso traz um custo para a empresa, tem também a obrigação dela pagar todas as multas ambientais, são milhões de reais em multas ambientais que a empresa vinha discutindo há anos e anos na justiça, e a gente conseguiu colocar no TAC, uma cláusula que o Estado do Pará previu e a gente apoiou, que é o pagamento imediato dessas multas todas que vinham anos e anos se arrastando em discussões judiciais e administrativas. Então o TAC todo ele tem um custo que a gente colocou essa garantia de 250 milhões por quê? Se eles não cumprirem o TAC, se simplesmente amanhã eles falarem a gente não vai fazer nada, então a gente executa o seguro e é depositado o valor de 250 milhões na justiça para a utilização nesses objetivos todos, nessas auditorias todas, tudo que o TAC prevê tem esse valor aí que tem que cobrir tudo isso. É uma garantia. O ideal é que não precise utilizar, que a empresa cumpra todas as obrigações sem a necessidade da gente ter que cobrar nenhuma multa ou nenhuma garantia. Vou passando então para o Laércio para responder o restante. Muito bem, em relação a alguns empreendimentos que tentam se instalar aqui em Barca Arena, tais quais foi citado Cevital, Selva, de início, que fique bem claro que o Ministério Público não é contra o desenvolvimento, muito menos a promotoria de justiça de Barca Arena, onde, sem dúvida, haverá gerações de empregos, circulação da economia, de renda, enfim. Mas nós, enquanto Ministério Público, também temos um papel de fiscal, inclusive, da tutela dos interesses difusos, dentre eles o meio ambiente. E essa tutela, se tratando do meio ambiente, ela começa desde a concepção inicial de determinados projetos. Na medida do possível, o Ministério Público vem acompanhando, onde, inclusive, o Ministério Público tem assento no Conselho Estadual do Meio Ambiente, onde hoje é representado e muito bem representado pela doutora Mirna, promotora de justiça e nossa coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, onde, inclusive, é o representante do Ministério Público que tem assento lá no Coema, que tem logo as primeiras informações dos projetos que poderão impactar positivamente ou negativamente o município de Barca Arena. Não vou dizer que só negativamente, tem pontos positivos também, sem dúvida. E a doutora Mirna faz esse monitoramento inclusive também como coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, a gente faz um filtro, um recorte, porque são muitos os empreendimentos, nós nem teríamos condições de, ao mesmo tempo, fazer o acompanhamento de todos eles ao mesmo tempo, mas a gente fez uma análise, fez um recorte sobre aqueles que são mais importantes para a gente poder acompanhar o processo de licenciamento e, dentre eles, podemos citar aí, como já foi citado aqui, o caso da Cevital, e o da Selva. Então, dentro desse procedimento, do processo de licenciamento ambiental, dentro desse procedimento, há também a necessidade de audiências públicas, onde, inclusive, nesse caso, acho que foi o Coema, você, como representante do Coema, e nós mesmos, enquanto Ministério Público, pedimos algumas audiências públicas, uma vez que o empreendimento iria impactar, como de fato impacta, como eu disse, seja positiva, seja positivamente ou negativamente, não só Barcarena, mas também, até mesmo, o município vizinho de Abaitetuba. Então, nesse sentido, o Ministério Público pediu audiências públicas para serem ouvidas, essas comunidades, não só de Barcarena, mas também de Abaitetuba, como fazendo parte desse processo de transparência que deve haver no processo de licenciamento, e que a comunidade possa ter minimamente conhecimento do projeto que vai ser instalado e quais serão os impactos, inclusive sinérgicos, em relação aos outros empreendimentos que já existem aqui e que, historicamente, o município de Barcarena tem um passivo ambiental. Então, mais do que nunca, nós também temos essa responsabilidade de fazer esse acompanhamento. não necessariamente porque o Ministério Público é contra, porque o Ministério Público é a favor, é no sentido de exatamente fazer que se cumpra a lei nos termos das leis ambientais para que o projeto, quando ele venha a ser instalado, ele não venha a trazer grandes problemas que venham a atingir sensibilmente a sociedade de Barcarena. Só o fato de se anunciar o projeto por si só, ele já traz uma pressão social, porque já tem um fluxo migratório muito grande vindo para cá. Enfim, só isto já traz um certo impacto. Então, compete a nós enquanto o Ministério Público fazer esse acompanhamento, onde o Ministério Público vai pedir recomendações para ajuste dos estudos, se necessário for. Um dos pontos que foi observado foi que não teve consulta prévia, livre, informada, das comunidades tradicionais, em relação a esses dois projetos, onde a gente já oficiou para o órgão licenciador, e estamos analisando ainda quais serão os próximos passos do acompanhamento desse processo de licenciamento, de modo que, caso efetivamente venha a ser implementado, que o seja da melhor forma possível atendendo a legislação ambiental que rege a matéria. É esse que é o papel do Ministério Público nos acompanhamentos dos processos de licenciamento, e não necessariamente porque o Ministério Público é contra o emprego, porque o Ministério Público é contra o desenvolvimento, está certo? Esse esclarecimento que eu quis fazer aqui sobre esse ponto, acho que quanto ao mais, já foi esclarecido aqui pelo doutor... Ah, está. Sobre esse... É, tem uma decisão judicial que o senhor falou sobre a questão lá da comunidade, não é? Isso. Eu lhe pediria, porque como foi dito aqui no início, nós temos inúmeras demandas, não é? Apesar de que a gente está sempre à disposição e para fazer os encaminhamentos na promotoria, nós continuamos à disposição, tá? As portas do Ministério porque estão abertas, se o senhor quiser, é amanhã lá conosco, aí a gente pode dar alguma informação mais detalhada sobre isso, que a gente atende qualquer cidadão lá no Ministério Público, tá? Se o senhor quiser, é amanhã lá, a gente pode conversar um pouco mais detalhado sobre esse assunto. Está bom? Obrigada.